A Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. A Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Corolamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti